Música Enquanto muitos aproveitam a terça-feira de carnaval para descansar, outros preferem acordar cedo para bater uma bolinha. E esse time que o canal do esporte encontrou no Belmar Fidalgo é todo especial. Veja só quem está na quadra. Frank Rodrigo, Lobinho, o Newton Cavalcante, Jorge Moraes, Simonal Benites, João Pereira, Irineu Evaristo, Daniel da Silva Sena e Dion Anastácio. O que eles têm em comum? Ora, todos são do atletismo e pode-se dizer os melhores do estado. Assistindo do lado de fora outras duas feras, só que do Kung Fu, os irmãos Humberto e o Biratã Neves. Pois é, esse pessoal todo jogando futebol de salão em plena terça-feira de carnaval. Para o jogo aí, galera, para o jogo aí. Grande Lobinho, Grande Lobinho. Pô, acaba de chegar de Mogi das Cruzes, é isso? É, vim nadando lá do Clássica, foi o seletivo mundial. Eu participei na quarta-feira da outra seletiva mundial indoor, pista coberta. Fui, tive um bom resultado. Fiquei 15º no indoor, participaram 80 atletas todo o Brasil, convidados. E sétimo lugar no Ibirapuera. Quer dizer, o cross country, que você foi apenas para participar, saber como é que era, chegou em 15º. É, foi como experiência, né? Para mim foi importante, porque foi uma prova difícil, onde estavam os 20 melhores ranqueados do país na prova de rua, né? Então, para mim foi importante. Bom, Lobinho, faz o seguinte, a galera toda aqui, que eu já conheço, mas para o pessoal do canal de esporte, que ainda não conhece, vai ficar conhecendo você, apresenta a tua galera, a galera do atletismo. E eu sei que tem neguinho do Kung Fu aqui também no meio. Vai lá, bicho, eu pego o microfone e dou uma repórter, que hoje eu estou cansado, pulei cara na volta e até a tarde da noite. Oi, você aqui, meu amigo João, do bombeiro, faz prova de rua. Tá começando aí novinho, né? E aí, como é que está a corrida, João? Bom, atualmente nós estamos fazendo treinamento de base, né? Para, daqui a mais um tempo, entrar realmente no pique, no pique aí da competição, entendeu? Qual é a próxima competição? A próxima competição está prevista em março, né? Será uma prova de fundo, de longa distância. Bom, agora vamos começar com os mais novinhos, né? O Flávio Noutinho aqui, nosso amigo. Noutinho, você que é um corredor de 3 mil, vai ser meu sucessor futuramente. E aí, como é que está a competição, por exemplo? Tá boa, vamos competir agora, dia 5 de março, em Prudente. Temos hoje aqui, terça-feira, jogar uma bolinha, né? Mãe estava mandando lavar louça, aí vim aqui jogar bola. Você quer dar um toque aqui? O pessoal está prendendo, né? Quando eu faço assim com o Lobinho, tira o boné para aparecer o rosto. Você já prendeu, então, chegando aqui no Nilton, dá licença, Nilton. Beleza aí, Nilton? Tudo bom. Então agora eu vou fazer o seguinte, o Lobinho está meio ruim de repórter. Você vai entrevistar o resto da galera. Você sabe como é que mexe no microfone assim e assim. Vai lá. Atenção, vamos entrevistar o Frank. Pergunta primeiro, né, cara? Como está com o campeonato aí? Bem, agora a gente está treinando mais para... Visando o Semes e futuramente o Jebs, né? Muito obrigado. E vamos entrevistar o Simonal. Como está o seu físico para o próximo campeonato? Estou com muita resistência e pretendo chegar em primeiro lugar. E agora com você, o Jorge vai fazer um coletivo aí. Bom, sou o Jorge, que foi bombeiro. Já desde 79 eu pratico atletismo. Agora eu tenho parado muito tempo, estou retornando com a equipe do bombeiro. A gente está fazendo um trabalho de base com o professor V aqui no Belar Fidalgo. E o carnaval a gente deixa meio à parte, porque a gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo no atletismo. E esse ano, se Deus quiser, o Jorge está voltando com muito gás, hein? Obrigado. Aqui o atleta John vai falar como que está o treinamento. O treinamento a gente está fazendo um trabalho de base durante esses três meses. Janeiro, fevereiro, março e deve também abril. E para aguentar durante o ano todo aí, corrida de fundo. Agora cansei de fazer reportagem, vamos passar para o John. Agora é comigo. Não tem mais brincadeira, não. Estamos aqui com o atleta do Correio, dos Telégrafos, de Mato Grosso do Sul. Irineu, quais as suas expectativas para o ano de 95? Esse aqui é o tal de Cunha. As expectativas desse ano são boas, né? Já que começamos com bom trabalho. Com bom trabalho. Com bom trabalho. Bom trabalho de base. Estamos até jogando bola hoje aqui, né? Para comemorar o carnaval. E você, fica com você. Agora é comigo. Quero ver como é essa galera aí, Samba. Vamos lá, Samba no pé. A galera aqui é boa de Samba no pé pra caramba. Bom, só para encerrar a matéria, eu vou falar com o pessoal do Kung Fu, que a gente não pode esquecer aqui, o grande Humberto. O Humberto aqui tem vários títulos. Humberto, fala seus títulos aí para a galera que está te vendo em casa agora no canal do X-Port. Campeão estadual, campeão do campeonato de torneio Legion Fan, campeão brasileiro. Isso nas modalidades? Catiro. Catiro Olímpico? É. Tá certo. Humberto, como é que está a sua preparação para os próximos campeonatos aí? Você estava assistindo aqui o jogo de futebol de salão do pessoal do atletismo e o pessoal do Kung Fu preferiu não se misturar, você só ficou ali torcendo, vaiando, me aplaudindo. Como é que é esse negócio aí? Tu tá preparado? Tô muito preparado, sim. Vai para a seletiva em São Paulo agora no mês que vem? Vou. Preparado mesmo? Tô preparado. Preparado para fazer uma reportagem também? É. Então vai lá, entrevista com teu irmão, pergunta para ele como é que estão as coisas, tal, não se esqueça que o microfone é assim, pegou, pegou, vai lá. Vamos falar agora com o Biratão e com a senhora. O Biratão, qual é o seu objetivo para o próximo campeonato? Treinar muito, bater quem estiver na minha frente, trazer o título para o Brasil. Brasil, né, e vamos ver, treinar, né. A expectativa de que vai ganhar? Eu acho que sim, apesar de fora, né, mas eu quero ganhar, sim. Onde é que vai ser o próximo campeonato teu? A gente tem aqui no Mato Grosso do Sul a Copa Interna, que é em março, e provavelmente abriu o campeonato da Espanha e a seletiva em São Paulo. Atenção, daqui a pouco tem muito mais. No canal do Esporte, no canal do Esporte. Alô, amigo do Esporte. Você que gosta do Esporte Amador, na Vila Imperial também é a descrição. Você adereça participar? Telefona para 751-2447 na Farmácia Imperial. Foi pedido para o seu telefone, hein? 751-2447 na Farmácia Imperial. Enquanto para a maioria das pessoas, carnaval é sinônimo de folia, para os jogadores do Operário não é bem assim. A preocupação deles, nesse momento, é com a forma física para a estreia do campeonato regional neste domingo. Ao invés de samba no pé, o lema aqui é bola no pé. Não tem moleza não. Tem que treinar e muito. Apesar do bom resultado do último jogo do Operário contra o Cidrolândia, o técnico Edson Soares não ficou muito convencido. E por isso, colocou todo mundo para treinar. Vamos saber do técnico que história é essa de deixar os jogadores treinando em pleno carnaval. Será que é maldade do técnico? E aí, Edson? Treinar em pleno carnaval? Que história é essa? Não, maldade não. Acho que não tem nada a ver não. Acho que isso aí é até benéfico para eles e isso aí é fazendo com que eles ganhem o condicionamento ideal para que eles possam, chegando no dia do jogo, estar 100%. O treino é puxado. Tem que correr, pular. O preparador físico não quer moleza. Até o dia da estreia do campeonato, os jogadores vão ter que malhar muito. Bem, nós estamos, depois dessa paralisação que tivemos, não estamos dando folga nem no período de carnaval para os jogadores, para que a gente possa realmente no campeonato trabalhar. E evidentemente que estamos fazendo todo esse trabalho, todo esse sacrifício que os jogadores estão vindo nesses dias de carnaval, para que possa fazer com que a torcida volte ao estádio e nós possamos sair de campo com a vitória, que é o que mais nos interessa. E estamos, desde esse início do campeonato, lutando para que possamos fazer com que o operário, depois de três anos sem o título, possamos sair esse ano com o título de campeão. Falou o William Puyah. Manda brasa na rapaziada. O canal do esporte fica por aqui. Para os jogadores do operário, para você de casa, uma boa tarde. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri